Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos falando da matéria Seitas e Heresias, Apologética 2, do ciclo 2, do curso Médio da ETAD. Nós já falamos de alguns movimentos heréticos, agora vamos à lição de número 5, movimentos contraditórios. Ezequiel, capítulo 3, verso 18, Deus fala ao profeta, não o avisando tu, o seu sangue da tua mão o requererei. O trabalho apologético demanda coragem, não a coragem humana, própria dos destemidos, mas aquela que vem de ordem espiritual, resultando de uma mistura de ousadia com um temor santo. Ser um apologista não é simplesmente ceder às falácias denuncistas, alimentando polêmicas vãs nascidas das fábulas profanas que devemos evitar. Ser um apologista é ter à disposição não para denunciar ou atacar os errados, mas para defender do erro os que estão certos em sua fé. O parágrafo anterior reflete os dois principais desafios do apologista cristão. O primeiro é o equilíbrio da fala, que não pode ser resumido a ataques gratuitos às personalidades e aos seguidores das seitas, ou mesmo até a reticularização dos cerimoniais. As abordagens agressivas desmerecem e desacredita o trabalho do defensor da fé. O outro desafio é, de uma vez encontrado o tom certo para o elogio à fé, dar a voz à prédica, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Esse desafio pode, em muitos casos, ser mais difícil que o primeiro, pois muitos crentes há que, conhecendo a verdade e sabendo como pregá-la, decidem pela omissão em nome dos bons relacionamentos. O trabalho do apologista pode ser muito solitário, principalmente se ele decidir que, em obediência às palavras de Cristo, irá aborrecer até os seus familiares para pregar o evangelho. É aí que muitos fracassam. Para evitar os prováveis desgastes que a atividade apologética traz, é a opção de muitos nada a falar, ou até mesmo nada a defender, sendo mais confortável e rentável fazer-se amigo de Gamaliel, ortogando a Deus a obrigação de combater os movimentos heréticos. Gamaliel é aquele sábio que orientou o Sinédrio a deixar de lado os cristãos, pois, segundo ele, não sendo de Deus, o cristianismo, ao próprio tempo, se encarregaria de sepultar mais uma heresia. Atos capítulo 5, verso 34 a 39. Duas vezes enganou-se o sábio. Primeiro, porque o cristianismo é de Deus. E segundo, porque mesmo os movimentos não divinos crescem, florescem e renascem. Logo, precisam ser combatidos. Paulo não economizava-se no bom combate. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Segundo Coríntios, capítulo 2, verso 15. Vamos ao esboço dessa lição 5. Nós estaremos falando do desafio dos movimentos contraditórios. A doutrina da prosperidade, outra coisa que tem invadido as igrejas, e até mesmo as igrejas que se dizem evangélicas e neopentecostais. Terceiro, o texto, as práticas antibíblicas. E quarto, as ideias e princípios filosóficos. Vamos então ao texto 1. O desafio dos movimentos contraditórios. São chamados movimentos contraditórios algumas igrejas e algumas práticas doutrinárias. As práticas encontram-se presentes nos ambientes evangélicos, com trânsito na maioria das igrejas, inclusive nas tradicionais e as históricas. As igrejas, tendo como movimentos contraditórios, são aqueles que não presentem na lista oficiais seitas ou heresias, com as quais muitas igrejas e raízes históricas mantêm estreitos relacionamentos. Assim, movimentos contraditórios são as ideias incorporadas por tantas igrejas, e as igrejas construídas sobre essas ideias, mas que não são exatamente classificadas como seitas cristãs. O rigor da doutrina apologética ensina que herege é quem prega heresia, e quando uma heresia reúne seguidores dispostos a formar novos grupos que possam viver conforme seus erros, então o movimento deixa de ser uma heresia para tornar-se uma seita. Portanto, o fato é que boa parte das igrejas classificadas como movimentos contraditórios são, na verdade, seitas cristãs. Contudo, permanece sobre o título eufêmico de movimentos contraditórios, pois esse rótulo evita muitos conflitos e discussões. E nem todos são como Paulo, que gastam e deixam-se gastar. Durante essa lição, nós iremos deparar com algumas práticas muito conhecidas. Certamente, identificaremos algumas das ideias doutrinárias errôneas, e também os movimentos heregeis que as praticam. O que devemos fazer com as informações aqui dispostas torna-nos palaudinos vingadores em cruzada destemida contra essas igrejas e seus membros? De modo nenhum. Lembremos-nos dos dois desafios que o apologista cristão enfrenta. O primeiro deles é encontrar o equilíbrio em sua defesa da fé. Ele não deve ser omisso, pois omissão é pecado. Mas não pode ser violento ao coração daqueles que se encontram no engano. Qual seria, então, a melhor forma de utilizar essa matéria em prol do reino de Deus? Fazendo como Paulo, no aerópago. Atos 17, do verso 16 ao 34. Ali, o apóstolo, por excelência, não deixou de falar a verdade, mas conquistou a atenção dos atenienses, demonstrando respeito por eles. Lembramos-nos que o apologista defende a fé atacando o pecado e não o pecador. Neopentecostalismo e suas unções especiais. Unção do riso, ou ainda chamada unção de Toronto. A unção do riso, ou unção de Toronto, é um movimento que tenta se justificar pelo texto do Salmo 126, verso 2. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A proposta é que o Espírito Santo se apoderaria do crente, fazendo rir, gargalhar e até cair no chão. Em suas manifestações mais fortes, o Espírito Santo faria com que, ungido pelo riso, imitasse a voz de alguns animais, como leão, ou cachorro, ou gato, movimentando-se no chão com eles. Na página 81 da vossa apostila, tem alguém caído aí no chão, rindo, se movimentando. O site de vídeos e o YouTube também está repleto de apresentações da unção do riso. E, sobretudo, das ministrações do seu maior propagador, o famoso americano Kennedy Reagan. Reagan é o fundador do movimento à palavra da fé. Outra ideia contraditória que vamos analisar mais adiante. Entre suas muitas heresias estava a unção do riso. É muito interessante notar que essa prática adotada entusiasticamente por milhares de crentes neopentecostais e até mesmo pentecostais e alguns ainda tradicionais em todo o mundo, no Brasil, inclusive, não é necessariamente uma novidade. A Índia, que talvez seja a nação mais idólatra do mundo, possui casas conhecidas como clubes do riso, onde as pessoas se reúnem e são induzidas ao relaxamento até que estejam gargalhando incontinentes. Assim, como na unção do riso, nos clubes indianos, há inúmeros relatos de pessoas que passaram o dia seguindo rindo sem parar. Certamente, os mesmos espíritos demoníacos agem em ambas as ocasiões. Além das casas da risada da Índia, a unção do riso pode ser historicamente identificada ainda, em menor escala na década de 1930, nos Estados Unidos da América. Posteriormente a esse movimento, voltou a ser divulgado na década de 1990, por Rodney Howard Browning, como o nome da unção de Toronto, no Canadá, e John Wimber, nos Estados Unidos da América. O Brasil também foi vitimado por essa aberração. Cair no Espírito Santo, ou ainda a unção do Kai Kai. A mesma igreja canadense de Toronto contribuiu para a dissemissão da unção do riso, também prestou outro grande serviço ao povo de Deus. A unção, que em inglês ficou conhecida como Catch the Fire. A tradução livre para esse nome é Agarre o Fogo. Mas aqui no Brasil, nós a conhecemos por outro nome. Cair no Espírito. Se você ainda não identificou que movimento é esse, uma última chance, no Brasil, os adeptos dessa unção e suas variações, quando pregam, disparam suas rajadas de poder contra os ouvintes, gritando longa e freneticamente, receba! A igreja canadense, que esse movimento está ligado, funciona no aeroporto da cidade de Toronto, e chama-se Igreja da Divina Comunhão. Lá, um elemento chamado Randy Clark, um americano que se diz pastor, começou a arremessar contra o povo bolas de fogo que saíam de suas mãos. Ao agarrarem um incêndio espiritual voador, os ouvintes caíam no chão. Alguns, fundindo a unção do riso com o Catch the Fire, rolavam pelo chão, rindo, tresloucadamente. E isso começou em 1994. Desde então, nunca mais a Igreja do Senhor livrou-se do estigma desses apóstatas e anátimas, que colecionam escândalos envolvendo o nome santo de Jesus. Outras considerações. Em casa, não caem, nem no trabalho, nem na rua, só caem no templo. Perguntas sondatórias sobre esse cair. O fenômeno tem apoio bíblico? O fenômeno glorifica Deus? Ou apenas expõe e promove o ser humano? O fenômeno apenas prende a atenção do povo? O fenômeno foi motivado por pregador, por sopro, por toque de alguém, por objeto lançado por alguém, como paletós, por frases e efeito, ou por gestos do pregador? Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e e para errado. Movimentos contraditórios diz respeito a igrejas e práticas doutrinárias, infiltradas no meio evangélico, não ficando de fora nem mesmo as denominações ditas, tradicionais ou históricas. Certo. A expressão está certa. 5.2. Segundo a doutrina apologética, herege é quem apregou uma heresia e seita um grupo organizado de seguidores afins em relação a uma heresia e disposto a desdobrar-se nesse propósito. Certo também. 5.3. Segundo o texto estudado ao tomar conhecimento de como funcionam os movimentos contraditórios, cabe ao cristão combater diligentemente seus seguidores, sejam igrejas ou fiéis. Errado. Nós não estamos combatendo esses seguidores, seja igreja ou fiéis. Errado. Entre as práticas adotadas pelo neopentecostal, intercostalismo encontra-se a unção do riso de Toronto que equivocadamente encontra sustentação no Salmo 126, verso 2. Certo. Vamos ao texto 2. Agora falar da doutrina da prosperidade, esse grande amor ao dinheiro, não é? Trata-se de um movimento forte demais para ser chamado de modismo. A doutrina da prosperidade baseia-se em confissões positivas de fé, muito características como a determinação ou ministração profética, tão comum nos cultos de milhares de igrejas pertencentes e de denominações historicamente comprometidas com a ortodoxia doutrinária. Notemos atentamente, são práticas presentes em muitas igrejas pertencentes a denominações tradicionais. Não significa que essas práticas fazem parte da confissão oficial de fé dessas denominações, mas estão presentes na liturgia de muitas de suas igrejas. São erros que são tolerados, pois se combatidos podem provocar a debanda de boa parte dos membros para outras igrejas menos ortodoxas. Vamos à doutrina da prosperidade. Apareceu nas pregações de Ezequiel William Kenyon, seu percursor ainda na primeira metade do século XX. Mais recentemente, a partir do terceiro quartel do século passado, Kennedy Reagan, converteu-se no maior divulgador dessa doutrina, influenciando muitos pregadores dentro e fora dos Estados Unidos. Já na década de 1970, o movimento da prosperidade que por inicia de Reagan atendia o nome de palavra da fé, espraiou-se para a Europa e os países da América do Sul. especialmente a igreja brasileira tem sofrido muito com esses falsos pastores que se dizem apóstolos, mas são opostos à fé verdadeira em Jesus. A exemplo de todos os modismos, ideias e movimentos contraditórios que estudaremos nessa lição, a doutrina da prosperidade fundamenta suas mentiras em passagens bíblicas. A tática simples de engano nada mais é que sigilismo, técnica em que se constrói uma mentira a partir de uma premissa verdadeira. Com base nas promessas bíblicas de amparo e sustento materiais, os doutrinadores da prosperidade pregam que o homem tem o direito à benção material, ao passo que Deus tem a obrigação de abençoar materialmente. A doutrina da prosperidade perverte basicamente a aliança espiritual, prática que o dízimo representa em um contrato de escambo firmado entre Deus e o homem. Nesse acordo, o homem oferta obrigando a Deus abençoá-lo. Ainda que as mentiras desses falsos mestres pareçam tão convidativas, permanecemos ligados e firmados nas promessas bíblicas para o sustento material. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Mantei-me do pão da minha porção acostumada. provérbios capítulo 30 verso 8. O centro apologético cristão de pesquisas que é chamado abrigação CACP fornece uma lista curiosa com o destino de muitos pregadores da doutrina da prosperidade com as suas determinações e ministrações proféticas. Vai aqui os nomes deles. I.W. Kenyon faleceu vítima de um tumor maligno. John Wimber e seu filho Chris morreram de câncer. A.A. Allen morreu vítima de alcoolismo. John Lake morreu de um colapso. Gordon Lindson morreu do coração. O cunhado de Kenneth Reagan morreu de câncer. O mesmo aconteceu a sua irmã. Sua esposa foi operada e o próprio Reagan usou óculos até morrer. Catherine Kuhlman morreu do coração. Daisy Osborne morreu de câncer jurando que havia sido curada. Jamie Buckingham morreu de câncer. Fred Price conseguiu uma quimioterapia para sua esposa. John Austin procurou ajuda médica para curar o câncer da esposa. E a esposa de Charles Capps fez tratamento médico de câncer e também Joyce Meyer. Mark Timberlake está se tratando de um câncer na garganta. R.W. Schambach fez quatro pontos safenas e o profeta Kate Grayton morreu de AIDS. Apostolados da Última Hora Já faz alguns anos que os apostolados da Última Hora tornaram-se uma febre entre os movimentos neopentecostais. Multiplicam-se prodigiosamente os auto-intitulados apóstolos. Homens e mulheres que reivindicam o mesmo grau de autoridade presente do colégio apostólico original organizado por Jesus do que se esquece esses neo-apóstolos. Historicamente e biblicamente o colégio apostólico e a instituição dos seus membros deram-se uma única vez na história do cristianismo quando Jesus estabeleceu o grupo dos doze. Após esse fato apenas outros dois apóstolos foram reconhecidos pela igreja cristã. Matias que veio substituir o traidor Judas Atos capítulo 1 e Paulo que foi instituído pelo próprio Jesus como enviado aos gentios Atos capítulo 9 quando o último dos apóstolos morreu e esse foi João não mais houve o reconhecimento dos predicados apostólicos e nenhum outro homem ou mulher por parte da igreja cristã. A importância da referência apostólica no entanto continuou para os primeiros crentes. Vemos na história do cristianismo que os cristãos dos primeiros séculos tomavam como reserva doutrinária os chamados pais apostólicos teólogos estudiosos que tiveram contato com os apóstolos de Cristo. Nenhum desses pais apostólicos no entanto foi alçado ou proclamado como apóstolo temporão. a igreja cristã ainda nos primeiros séculos sua existência deu como única e irreplicável a era apostólica. Diante disso só nos resta afirmar que os apóstolos neopentecostais estão fora dos ditames bíblicos e históricos estabelecidos por Deus e demonstrados pela igreja de Cristo. Vamos a outro problema Práticas Judaizantes Em suas cartas escritas aos crentes da Galáxia e de Roma o apóstolo Paulo alertava enfaticamente quanto a um perigo trazido para o seio da igreja por falsos crentes que como disse Paulo entremeteram-se a olhar a liberdade que aqueles crentes tinham em Cristo. Paulo estava falando contra os judaizantes que eram judeus aparentemente convertidos ao cristianismo e que se haviam se infiltrado nas igrejas cristãs primitivas sobretudo a igreja da região da Galáxia estavam obrigando os crentes a praticarem ritos do judaísmo como a circuncisão e outros. Durante muitos anos esse tipo de heresia pareceu restrita aos tempos neotestamentários contudo nos tempos presentes estão repletos de armadilhas e como sabe que muitos crentes preferem os ventos de doutrina a estabilidade da rocha eterna que é Cristo Satanás ressuscitou essa velha heresia no Brasil as práticas judaizantes possuem adeptos fervorosos O principal nome dessa heresia ou movimento contraditório é o da apóstola Sique Valnice Milhomens que encabeça o movimento palavra da fé no Brasil e incrementa com a pregação judaizante A Bíblia responde a essa heresia assim Mas antes que a fé viesse estávamos guardados debaixo da lei encerrados para aquela fé que se havia de manifestar de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo para que a fé pela fé fôssemos justificados mas depois que a fé veio não estamos debaixo do aio Galatas capítulo 3 versículo 23 a 25 Vamos ao outro que tem se infiltrado nos meios evangélicos Movimento G12 Trata-se uma ala da missão carismática internacional Seu fundador é César Castellanos Domingues Colombiano A profetisa do movimento é Cláudia Castellanos Domingues e que é esposa do fundador e pastora Os objetivos do G12 são avivamento contínuo crescimento rápido das igrejas e prosperidade para todos Para alcançá-los o G12 utiliza os seguintes métodos Quebra de maldição Prática reconhecida por quebra de maldição hereditária ou maldição de família Para isso nós temos Romanos 8 1 Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Vamos lá Cura interior Eles funcionam com a cura da mente das emoções negativas ou descontroladas Cura de traumas Cura de mágoas de sofrimentos É como se Cristo não pudesse salvar perfeitamente o como está declarado em Hebreus 7 25 Salvando-os perfeitamente Outra prática Regressão interior Essa é a prática ocultista vinculada a fenônomos paranormais e parapsicológicos Ensina o movimento G12 que toda enfermidade procede do diabo e resulta de falta de fé de pecados escondidos e de desobediência contínua Como refutação a isso basta ver na Bíblia casos como João 9 1 a 3 Quem pecou esse os seus pais para que nascesse cego nem ele pecou nem os seus pais cego de nascência ou de 2ª reis 13,14 sobre a doença do próprio profeta Eliseu e Eliseu não tinha pecado e era um profeta de Deus Vamos aos exercícios desse texto Associa a coluna A de acordo com a coluna B Determinação e ministração profética são suas práticas características Essa determinação profética vem do Doutrina da Prosperidade Letra D Constitui uma distorção histórica e bíblica do grupo criado por Jesus pelos doze uma vez que isso ocorreu no cristianismo Aqui é o apostolado da última hora letra C letra C 5,5 letra D 5,6 letra C Julgo lançado sobre o ombro dos judeus convertidos ao cristianismo no tocante à tradição dos ritos judaicos letra B que são as práticas judaizantes a quebra de maldição a cura a regressão interior são práticas que característica essa influência em muitas igrejas ditas cristã letra A Movimento G12 Vamos ao texto de número 3 Práticas antibíblicas Por exemplo Vamos a alguma dessas práticas Arrebatamento em grupos Os casos de arrebatamento na Bíblia foram todos para fins específicos conforme propósito de Deus Paulo declara que foi arrebatado duas vezes Atos 22,17 2 Coríntios 12,2 Pedro uma vez Atos 10,10 o apóstolo João duas vezes Apocalipse 1,2 e depois Apocalipse 4,2 Os arrebatamentos de hoje tem como resultado visões fantasiosas infantis e acima de tudo até antibíblicas Normalmente essas visões favorecem a criação de novas heresias e seitas viaja ao céu viaja ao inferno e assim por diante A ceia do Senhor comunal É a ceia do Senhor tornada uma revelação popular informal comum e distribuída a todos indistintemente crente incrédulo adulto criança Isso é uma terrível profanação do sagrado conforme o ensino da palavra Deus Lucas 22,7-20 Levítico 22,10 Vamos a outra salvação sem as boas obras comprovadoras Efésios 2,10 O salvo deve sim praticar boas obras bons costumes bom testemunho boa conduta porque já é salvo e não para ser salvo conforme Efésios 2,10 Romanos 3,28 Galatas 2,16 Filipenses 3,9 A nossa fé em Deus é demonstrada perante o mundo pelas nossas obras pelo bom testemunho pela boa conduta como povo santo do Senhor Tiago 2,17 e o verso 24 Efésios 2,10 Um cristianismo superficial epidérmico de brincadeira de fachada sem a renúncia do pecado do mundanismo sem preço sem peso espiritual sem santidade bíblica e sem um santo testemunho perante a igreja não passa de um cristianismo falso chamado aí os movimentos da graça graça chamada também de graça barata Unção com óleo generalizada Essa é uma prática sem base bíblica em certas igrejas qualquer pessoa ungir enfermos é também errada a prática de ungir objetos roupas lenços etc a menção aqui que é feita essa menção que é feita na bíblia de acessórios e vestuários de Paulo em atos 19,2 não dá margem para a gente ficar ungindo lenço lençóis e travesseiros e outra coisa na bíblia a unção com óleo não era efetuada por qualquer pessoa chamamos presbíteros da igreja e unja com óleo o falso culto aos anjos isso já ocorreu no passado Colossenses 2,18 pregações músicas e atitudes da congregação que são voltadas para os anjos são anjos que curam anjos que batizam anjos que renovam anjos que libertam anjos que presidem o culto nesse culto que dá primazia aos anjos e não ao Senhor Jesus na verdade os anjos são agentes deus para servir não para serem servidos vamos ao relacionamento a coluna A de a coluna B prática antibíblica cuja visões favorecem o surgimento de novas seitas e heresias letra B arrebatamentos em grupos 5,10 prática antibíblica caracterizada pela distribuição indistinta a crentes incrédulos adultos ou crianças a ceia do Senhor comunal letra D prática antibíblica aplicada para qualquer pessoa enferma os objetos e roupas letra C a unção com óleo generalizada 5,12 prática antibíblica em que seres especiais promove cura batismo renovação e libertação letra A o falso culto aos anjos vamos ao texto de número 4 agora ideias e princípios filosóficos animismo o animismo é um falso princípio relacionado às religiões primitivas afirmando que tudo que existe no mundo tem um espírito isto é tem vida autônoma árvores animais insetos pássaros pedras o animismo conduz ao fetichismo que é o culto a objetos presumidamente com poderes mágicos ou sobrenaturais como a rosa santa passar debaixo da porta o lençom ungido e assim por diante vamos ao deísmo o deísmo é um ensino errôneo de que Deus é totalmente transcendente em relação ao universo e a tudo mais que ele criou isto é Deus criou o mundo mas deixou a sua própria sorte deixou para os homens administrar ele criou o homem mas mantém a lei do curso sua história e do seu proceder uma das terríveis consequências desse erro é que a moralidade humana fica ao encargo de cada um o deísmo é o inverso do teísmo vamos a outra prática que tem afetado muita gente determinismo esse é um ensino filosófico que tudo que acontece aqui já foi antes determinado e não pode ser alterado essa é a negação do livre-arbítrio do homem ela é fruto do meio em que vive o determinismo faz do homem um ser moralmente irresponsável diante dos seus atos o homem é escravo da sorte o determinismo é pois uma forma de predestinação fatalista ecletismo o termo tem acepção de melhor é o sistema religioso filosófico que procura descobrir e combinar os melhores e mais promissores fatores condições e recursos para resolver problemas e superar dificuldades que surgem em nosso caminho o ecumenismo por exemplo serve de principais de princípios ecléticos buscando caminhos para unir todas as igrejas e religiões esoterismo é uma forma de conhecimento filosófico religioso de base ocultista possuído e compreendido por uns poucos adeptos esse conhecimento resume-se na prática ou na verdade primária de que o homem é divino e o esoterismo é claramente uma ramificação do espiritismo vamos ao humanismo humanismo ensina que o homem é a autoridade máxima para pensar julgar e decidir sobre tudo o que ele quiser coloca o homem no centro do universo em lugar de Deus faz do homem o seu próprio Deus é o homem que decide sobre o que é bem ou mal o que é bom ou mal o humanismo não crê no sobrenatural as igrejas estão se enchendo de crentes humanistas por falta de um avivamento divino soberano poderoso e santificador sobre a igreja e vamos falar outra prática filosófica o liberalismo o liberalismo é um falso sistema de crença afirmando que a bíblia é falível e que o sobrenatural não existe também afirma que não há inferno nem céu literais que o nosso futuro é uma utopia o teólogo o teólogo liberalista interpreta a bíblia do modo como ele quer submetendo-se ao seu próprio modo de pensar ele não crê por exemplo no nascimento virginal de Jesus Cristo nem na sua ressurreição literal como a bíblia ensina o liberalismo declara que o homem em si mesmo é bom que Deus é um pai universal que por criação todos somos filhos de Deus portanto nossa felicidade eterna está garantida no céu liberalismo e modernismo religioso são uma só coisa ele é mais um fruto da filosofia sem Deus vamos aos exercícios associa colunar de a coluna b princípio filosófico que afirma que tudo que há no mundo tem espírito como árvores animais pássaros pedras etc letra b animismo animismo ensino de origem filosófica que nega o livre-arbítrio do homem e transforma num ser irresponsável por seus atos já que tudo está pré-determinado para acontecer letra d determinismo princípio filosófico coloca o homem no centro do universo e portanto no lugar de Deus e não crê no sobrenatural letra c humanismo 516 crença de cunho filosófico que afirma que a bíblia é falível que Deus é um pai universal e que por criação todo homem é filho de Deus letra a liberalismo vamos agora a revisão da lição assinale com x alternativa correta em defesa da fé cristã o apologista enfrenta dois desafios a saber aqui não investir contra o pecador mas contra o pecado e não pecar pela omissão letra A 518 sobre a influência da doutrina da prosperidade seus seguidores costumam aderir a seguinte prática alegando base bíblica para isso letra A ofertar e cobrar de Deus a obrigação de abençoá-lo por isso ofertar e cobrar de Deus a obrigação de abençoar por causa disso 519 é uma barganha com Deus 519 a fé em Deus é demonstrada ao mundo pelo cristão através de boas obras testemunho de vida e boa conduta a razão desse seu proceder é letra B porque já é salvo porque já é salvo essa é a prova que ele foi salvo de fato 520 princípio de origem filosófica que afirma que Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte dessa forma criou o homem e não intervém em seu proceder no curso da sua jornada aqui a letra C deísmo deísmo ensina isso bom com isso nós concluímos a lição de número 5 você aluno deve tirar um pequeno intervalo você tomar uma água um café descansar um pouco e daqui 10 15 minutos nós voltamos para a lição de número 6 do curso de seitas e heresias apologética 2 do curso médio da etade ciclo 2 na verdade agora o curso médio chama ciclo 2 de curso teologia que Deus te abençoe em Cristo Jesus e voltamos para a lição de número 6 amém que Deus te abençoe